Sensação maravilhosa Uma alegria Uma felicidade interna muito grande Que eu nunca mais tinha sentido Muito obrigada, gratidão Nunca tinha sentido uma alegria Uma felicidade tão grande Em todas as meditações Da minha vida que eu tinha feito Que fantástico Gratidão Você já deu um salto quântico, Luciana Já Luciana está com outro semblante Que bom Estou com outro semblante, outra sensação Tudo diferente Outro brilho do olhar Seu rosto está diferente É como se tivesse tirado um fardo Um fardo Um peso, exatamente Isso é importante você ver Como a gente consegue mudar Num pequeno espaço de tempo Mudar o programa Luciana, a Zenata está dizendo Seu semblante mudou, está com brilho É uma coisa que a gente observa É a mudança no semblante Que é exatamente essa energia Houve uma transmutação Muito especial O que eu sinto Internamente É maravilhoso E o sentir É o que é o mais importante O que eu senti Ele está falando Da química Que está dentro do seu corpo Nesse momento Agora Houve uma transmutação Isso é muito especial É surreal Aliamos Aliamos os takras Eu costumo falar Que é como se um cano Tivesse entupido E aí quando você faz Essa meditação E tem a aplicação É como se você Desentupisse o cano Para a sua energia vital Circular livremente Seu nível de saúde Subiu de 6,800 Para 8,500 Uau O nível de saúde Bem grande E você subiu Para o Iniciozinho da raiva Você estava aqui No grupo Então você Você já foi Para a área verdinha A raiva Parece ruim Pelo nome Mas a raiva Te dá um impulso Para agir Te coloca em movimento E tem muitos pacotinhos De energia Mais do que O nível vibracional Que você estava Que era tristeza Que era o luto Então de fato E eu sempre falo isso Assim Isso é Para a nossa mente Ver e ouvir E nada melhor Do que o seu sentir A sua percepção De acordar amanhã Das suas percepções Ao longo dos seus dias De olhar Com essa nova lente E aí você olha Com um olhar Com muito menos tristeza Com muito mais acolhimento A você mesmo E com muito mais energia Para fazer diferente A raiva Está a dois passos Da coragem Então você está Muito mais perto Dessa autonomia Dessa autorresponsabilidade De saber Que as pecinhas Que você muda aí dentro Refletem no teu No teu estado eterno E eu também Estou com um corpo Muito pulsante Então te agradecer A sua abertura Porque realmente Foi uma troca Muito intensa De energia É como se o meu corpo Estivesse vaporizando Sabe Saindo fumaça Assim É maravilhoso Como estivesse sendo limpo Maravilhoso Muito obrigada Gratidão Obrigado Obrigado Obrigado.